Prepare-se para entrar no mundo digital DJ Cris SP INCRIVE Ele na chacra que eu recortei Atrás do paredão A sua buceta vai ser só botadão A sua xeraca vai ser só colocadão Vai ser só botadão Atrás do paredão Vai ser só botadão Atrás do caridão, vai ser só pro meu cadão Esse é o putadão, putadão, tá putadão Puta, putadão, tá putadão Esse é o putadão, putadão Puta, 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 não Salta vadiana, virou a capa Travamos sem volta, minha tarada Pedra só, o cara tá querendo Eita, minha tá abusada Me desenvolvendo, já não fui, tá cantando Eu falo aqui, eu vou safar a cor de força e fortalece Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Eu falo se eu tá de como você tá sobe Na velocidade que a buceta desce Na velocidade que a buceta sobe Na velocidade que a buceta desce